Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês como utilizar aqui essa mochila de jato que não é tão linear quanto se parece Ou seja, não é só você ter a mochila que você vai conseguir utilizar Eu vou mostrar aqui o que vocês precisam fazer Então, quando vocês tiverem a mochila, em primeiro lugar vocês tem que equipar Vocês vão ter que vir aqui e equipar a mochila como eu fiz aqui Vocês costumam ter mais, no meu caso eu vendia porque eu não preciso dela Estou com essa roupa que todo mundo vai ter, é a melhor roupa até agora E depois que vocês equipam, vocês vão ter que desbloquear Vocês vão vir aqui nesse quadrado, nesse último aqui E vocês vão ter aqui essa opção que é para desbloquear A gente seleciona e vocês vão usar um ponto de aptidão que é para desbloquear Desbloqueando, vocês já conseguem utilizar A partir daqui eu vou sair e vou mostrar a vocês utilizando Depois vocês tem os outros aqui para frente, vocês tem que completar aqueles desafios que estão ali do lado esquerdo Completar um desafio que é basicamente ficar pulando quando tiver em lutas E assim vocês já conseguem aumentar o tempo que ficam no ar De boa? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo Até o próximo, valeu!